Bom, aparentemente o jogo está em português. A legenda, pelo menos. Espero que tenha legenda. Esse sou eu. Esse sou eu, o aventureiro dessa jornada. Entrando no templo para fugir da chuva. Só que eu não gosto de me molhar. Aparentemente eu demoro para entrar. Se essa é a tela de longe, dá de parabéns. Caramba, que é de cine. F***! 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 Posso jogar dead cell depois, sem problema. Tem no Game Pass também. Oh! 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 Tocha! Ih, caralho, apaguei a tocha. Ah, que susto. Ah, meu deus. Para lutar com arma, tem que desligar a tocha. Esses aventureiros casuais, viu? Só está certo, né? Você quer acende? Acende. Ahn... Uma big porta. Região, boa tarde. Pode passar, velho. Eita porra! Estou sendo estrigado pela porta, velho. Chupada dimensional. Não, eu queria olhar para a esquerda e para a direita. Tinha um caminho lá, velho. Eu não sabia que você ia ligar na porta, velho. P***! Agora já foi, velho. F***! Dica. Antes de interagir com qualquer coisa, olhe todos os caminhos. Você pode não voltar para o outro. A parte do jogo é muito bonitinha. Realmente tem a pegada do Hades, né? Luz e escuridão. Luz revela armadilhas escondidas. Ficar na escuridão aumenta todo o dano que você recebe em 50%. Fique de olho no indicador na parte inferior da tela para saber se você está na luz ou na escuridão. Use a ação de tocha para equipar e atacar sua tocha. A tocha pode colocar fogos em braseiros ou inimigos. Elementos em chamas espalham luz nas imediações. Esquiver resistência. Use a ação de esquiva para rolar e escapar rapidamente e atacar os armadilhas inimigas. Cada esquiva requer um dos seus pontos de resistência visível aos pés do resto do personagem. Ah, aquele negocinho azul. Quando o seu resistência acabar, você não pode mais esquivar. Pare de atacar ou esquivar por um período de tempo para repor rapidamente a resistência. Ok. Bate e rola. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Não. Você quer acender? Não. Essa armadilha é meia boa, né? Os conjuntos que o cara colocou, mas beleza. Esquivar custa com vigor. Eu tenho que esquivar 10 vezes. Ok. Use a ação de ataque para equiparar e atacar com suas armas. Alise vários ataques principais em cadeia para ativar um poderoso finalizador. Use a ataques secundários para atirar com suas armas de longo alcance. Os finalizadores e ataques de longo alcance precisam de um ponto de resistência. ... ... ... ... ... ... ... Eu não fiz o finalizador que eu fiz, acho que fiz. Aí, três. Agora temos o ataque secundário para atirar. Toma, toma. Ok. Combate avançado. Mantenho o ataque principal pressionado por um tempo e depois libero para acionar o ataque carregado. Preciso de um ponto de resistência. Mantenho o ataque secundário pressionado por um tempo e libero no momento perfeito para acionar o tiro perfeito com o Arbdun. Realize vários ataques secundários em cadeia depois de uma série de ataques principais para acionar o Bobo de Mão contrária. Estou estranho. Exclusivo, preciso de um ponto de resistência. Ai, caralho. Nossa, vamos aí. Calma que eu estou acostumado a esquivar com RT, velho. É, realmente estou acostumado a esquivar com RT, velho. Mantenho o ataque secundário pressionado, libero no momento perfeito para o seu artigo perfeito. Qual que é o momento perfeito? Eu acho que tem que ter um ponto de resistência. Eu não entendi o bagulho aqui. Ah, é para ficar dourado. Pode crer. Eu acho que a gente tem que carregar. Aí. Várias secundárias em cadeia depois de uma série de ataques principais. Bate o arcundo a mão contrária. Tá lá. Já que eu estou jogando de jogo de tiro, mais ou menos, né? Defesa avançada. Use a ação de esquivar para evitar ataques inimigos. O melhor com o sucesso é o ataque secundário, mas que eu perfeito. Que restaura um ponto de resistência. Use a ação de defesa no último momento para enfrentar ataques inimigos. Uma defesa bem sucedida e fraquece o inimigo. Ele vai receber mais dano para o curto período de tempo. Ia ter que restaurar dois pontos de resistência. Tá. Agora eu tenho que defender. Calma, calma. Delay mental. Beleza. O que mais? Fim do treino. Continue até o fim da sala para começar a sua jornada pelo templo. Se você quiser mais tempo de prática, use a interação no marcador sem entrar na sala. Para chamar mais inimigos para treino. Ah, tá certo. Vambora. Vambora, vambora, vambora. Adoro ouro. Cranos de cristal. Cranos de cristal são artefatos poderosos que você pode coletar inimigos caídos. Cranos de cristal são ligados a sua personagem e persistem mesmo após sua morte. Entre cada exploração, você pode trocar cranos de cristal no submundo e a troca de aprimoramentos permanentes. Anéis de jade. Anéis de jade são presentes no deus... Dos deuses... Do deus mortos... Hã? Tinha que estaria dos deus, né? Dos deus mortos. A grana se superar os desafios do templo. Anéis de jade são vinculados ao personagem e permanecem mesmo após a morte. Depois de cada expedição, troca a anéis de jade no submundo. Estou desligando sozinho do nada. Depois de cada expedição, troca a anéis de jade no submundo para ter acesso a novos equipamentos. Tá. Esse controle aqui comprei uma bosta, meu amigo. Só não fico mais puto que eu paguei, cara. Quer dizer, isso é motivo para ficar puto. Mapa. Cada templo é um conjunto de salas ligadas. Cada tipo de sala apresenta a principal recompensa que você pode esperar encontrar nela cada vez que você concluir uma sala. Você pode escolher um caminho e avançar para o templo. Usação de mapa durante a exploração para construir o leal de um templo. Ah, esse aqui é tipo aquele negócio do Leira Spire lá, né? Arma. Ouro. Ou não arma. Ei, Maggie. Boa tarde. Copia de artes? Mais ou menos. Só na arte. Os salões ardentes. Corrupção. Cuidado com o medidor de corrupção. Na parte inferior direito da tela. Cada porta que você passa aumenta sua corrupção. Para cada medidor cheio, você se torna corrupto. Ah, não. Vou virar um político, velho. E cruzar a próxima porta e deixar você amaldiçoado. Calma aí, galera. Calma aí. Parou, parou, parou. Deixa eu acender aqui. Parou, parou. Luz. Luz. Parou, parou, parou. Luz. Agora o pau vai comer, velho. Vem, 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 vem. Oh, meu Deus do céu. Calma, calma, calma. Não queremos canico. Esquivei. Calma, eu estou ruim ainda. Ah, eu estou sepondo de ver se está esquivado. Tem que lembrar disso. Ok. Os caras apagou minha tocha. Ahn. Quem chamou o gigantão ali, velho? Espera, escreva disso aí. Ah, se eu achar mais chatinha foi. Acender esse negócio aqui. Ih, cara, destruíram o negócio. Não sabia que eles destruíram. Acho que é aquele comédia ali que você vai... Ah, dá para bloquear o dele também. Caralho, eu quero uma Beyblade Nossa, calculado Calculado, você é louco Depois de derrotar o inimigo, o temporizador de grid kills é iniciado Realiza a eliminações em cadeia para aumentar seu temporizador de grid kills A quantidade de ouro é liberada pelos inimigos Acertar inimigos em esquinas perfeitas e defesas Reabastece o temporizador A série de grid kills reinicia, se o temporizador zerar Pila nova, amigão A série de grid kills reinicia, se o temporizador zerar Eu acho que não é nem a pilha nova Eu acho que é um negócio de bluetooth Estou quase virando corrupto, gente Essa foi a primeira sala Só porrada Anotada Anotada, agora é ouro E agora eu virei corrompido Ixi Maldição áurica Pele e ossos impregnados de ouro Perca uma quantidade de ouro igual a quantidade de dano sofrido Perda de vida reduzida em 25% Tá certo Amaldiçoado Cada vez que você enche o medidor de corrupção você fica amaldiçoado Amaldições adicionam modificadores das regras clássicas do jogo e duram até o final da partida Cuidado com a quinta e última amaldição, pois ela confederá fortemente o seu sucesso Aham Não tinha nada para pegar lá Acho que o arma quer dizer que é só batalha Acho que não tinha prêmio não Sei lá Ah, eu estou apertando no A para esquivar O jogo que seguiu com o A que eu estou tentando apertar Parece que é bom Nossa, tem que fazer uma escuridão Nossa, calculado Pegar fogo aí, meu irmão Deixa eu ter um cenário no meio, então Eu não vi Me desculpe Pô, essa Acho que vou colocar minha câmera lá no lado esquerdo Porque senão eu vou atapar o mapa depois A esquerda pelo isso não tem nada Melhor, melhor Tá, agora o que temos aqui Cura, estou precisando Vou abrir isso aqui porque eu quero ver aqueles três carinhas juntos ali Atributos Minha taxa apagou Minha taxa apagou Faca 200 de cura Eu posso me curar pra caramba Mas eu ganho corrupção no processo Atributos Pula me Pula me Calma, calma, calma Acabei de beber Ai Chato Chato hein Ouro Adoro ouro Caraca, está escondido Pode dar luz Pode dar luz Aqui já é o gameplay A luz Ah, garotinha Nada melhor que a vida te ensinar Mas eu defendi Pegiente de Yachts Use a sua de inventário pra construir o seu equipamento atual Também tem acesso a opções Toma e Sistema através dessa interface 3 destreza 3 destreza Posso equipar vários destreza ainda E está faltando uma arma de duas mãos Tomo Besteário Observadores Ele vai preencher aqui de acordo com a quantidade que eu matar Ok, ok O timing de defender realmente é uma coisa que tem que ser melhorada aqui Para mim no caso Eu defendi Eu realmente não sei defender É, acho que é uma boa Atacar fogo dos caras Ofertas A interagir com o contrário de almas, relíquias ou atributos Pode fazer uma oferta Aos deuses para reivindicar uma das três bênçãos apresentadas Faça uma oferta de ouro para usar o seu ouro Para obter sua bênção Faça uma oferta de sangue Para obtê-la gratuitamente Ao custo de algumas porrupções Eu tenho ouro Mais vida máxima Mais tesouro encontrado Tesouro encontrado Vida máxima Vida máxima, né? X Ok Agora a gente tem aqui Desconhecido, não dá para escolher nada Vamos ver qual é Visões de loucura As freitas infligidas pelos habitantes do templo Não são simplesmente físicas Frequentemente são psicológicas e às vezes espirituais Sofrer dano causa alucinações Durante as alucinações A esquiva não consome vigor Ok Deita focar no rola Só porque a defesa Não passa para ter confiança, não Nada aqui Aqui tem coisa Adoro o olho Adoro o olho Oh, fuck Porém, quando eu estou tranquilo Até apareceu o chabã do capeta Vem gente de Seashal Ok Ofenda aos deuses Restaura a vida máxima Vamos ver que faz Os equipamentos Atributo Atributo Vida máxima Deve ser de dano É bom Bora Foi corrupção Já era No Brasil Abraços Procura E aprimoramento Vamos no aprimoramento que eu não fui ainda Porque eu estou aprendendo o jogo Então é bom ir nas coisas que eu não vi ainda Vamos no aprimoramento Ver o que tem lá Oh, alucinações Alucinações E alucinação Deixa eu ver minha vida Que bacana Ah, meu controle desligou Ah, meu controle desligou Ai, controle via blue Então é uma merda Ah, meu controle antigo Mesmo que era via cabo Que andava sozinho Pelo menos ele não desligava Deixa eu voltar pra ele Facão Arma principal Espada Mais 20% de dano básico E se arma se fundaram Eu for uma adaga Não quero arma se fundar ainda Restaram 1% da vida máxima Cada inimigo eliminado Ai, estamos conversando Isso aqui eu quero É que eu pego Oferecer o sangue Vem comigo Vem contigo Estamos no nível 3 De corrupção Estamos no nível 3 Estamos nos tornando The Ultimate Lula Desconhecido de novo Mais um estágio de Lula A cegueira da ganância Putz, estou vendo não O brilho do ouro É a única luz Que realmente acaba Quando a escuridão É a missão Segunda em forças Ouro deixar no chão Desaparece após algum tempo A medida de ouro Que aparece no chão Aumentou Isso é uma maldição? Ai meu negócio Somo muito rápido Ai meu Deus Tô com muita vida Ai meu Deus Ai meu Deus Eu tenho que ter Minha vida aqui Não tem nenhuma bomba Aqui né Acho que elas estão um pouco Do meu lado aqui Não é o melhor time Vai acontecer isso Não é o melhor time Vai acontecer isso A arma dele dói mais Esse negócio de alucinação Realmente é complicado Não tem saber Pra que vida eu tô Eu sei que eu não tô com muita Mas Ah Nossa Eu recuperei Vídeo e perdi do cara Já era nada Já era nada Só acaba quando termina Já era Já era Por favor amigo Para de me seguir Prodozeca Ok Aos poucos A vida vai recuperando Putz Tô tirando errado Isso Isso Mais 15 Ai Mais 15 Ok Ok Beleza Pega um Tem um Tridente muito louco Aqui no chão Mais uma lança Né Não um Tridente Parry this Fucking casual Uh, vivo O que é isso? Lança com penas Cada eliminação está mais um vigor Tá? Arva de duas mãos Usa a situação de arma de duas mãos Para equipar a sua arma de duas mãos E atacar com ela Armas de duas mãos também podem desencadear Ataques carregados Armas de duas mãos no alcance Também podem disparar tiros perfeitos Vamos ver qual é a arma de duas mãos Aprimoramento, atributos Não aprimoramento Se não é uma coisa que eu aprendi a jogar no Hades Que o aprimoramento de arma era uma coisa mais forte que tinha Da porra, lança forte pra caralho Só macetando os caras Oh, f**k Oh, f**k Oh, f**k Até agora esse bichinho aqui é o mais chato Cadê? Mais um por cento de dano básico para cada ponto de constituição Aqui acho que vai aumentar mais um por cento Além do dano Vou pegar esse aqui, vai curar dois por cento Vamos ver Acho que aumenta o dano na verdade Corrupção 4 Estou me tornando The Ultimate Brasileiro Campeão Ah não, campeão Ah, campeão é o ultimo Não sei quanto tem, mas estou desconhecido agora O campeão é agora Acho que o campeão é agora Fodeu, amigos Colheita mortal Cadê o filme com esse nome? Ah né, colheita maldita A essência da vida é daqueles que ficaram nos tempos sagrados não desperdiçados Sangue vale muito mais do que os metais preciosos Se usado com sabedoria Pequenos objetos que podem ser destruídos não contém mais ouro Mas são repletos de sangue Sangue cura e troca de corrupção Uau Onde você foi se meter, amigão? Esse templo aí Achar alguma coisa no caçador de sangue Ok Campeão do jaguar O cara é foda, parceiro Oh não, ele tem jaguares Como assim o campeão do jaguar tem jaguares? Caralho, o cara deu uma bala aqui agora Doeu, velho É uma lança Nossa Snipado Snipado, amigos Próximo Again E pra cá o que que temos? Boa tarde senhora Eu comecei com a adaga, mano, eu não tinha visto Eu comecei com a adaga Faquinha, faquinha, faquinha Ok, a arma mais roubada do jogo confirmada Ah, ele trocou para aquele conjunto de armas lá, velho Será que eu tenho que começar então com um conjunto de armas toda vez que o mundo me dá? Eu não posso escolher? Uma coisa assim, sei lá Vamos ver na próxima que eu morri Machado de caça Uuuu É... Parece bacana Ah, eu vou para isso aqui, mais legal que a adaga, com certeza Até agora eu estou achando bem legal o jogo Toma, 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 toma Ah, eu vou parar O que é isso? Ah, tá, calma ai gente O que é isso? Cago meio de onyx Tá 10% de dano, opção encontrado, cara pega os dois, eu não ligo de pegar a corrupção não parece ser um grande problema até então, assim não cheguei no nível 5 né mas até agora não parece ser um grande problema pra mim desconhecido vou no ouro, vou no ouro, adoro ouro restos voláteis, o cara vai explodir, a ira do deus da morte incendiará o coração de seus servos, inimigos eliminados quando tiverem chamas explodirão, nice, vou atacar fogo em todo mundo agora Explosion Safira brilhante, 2% de dano básico a cada mil de ouro carregado, até 10 vezes Carro do jaguar, não foi isso que eu peguei Aumentar o dano de fogo Ae, acabou o vigor Ae, acabou o vigor Aumentar os guardiões, 20% de dano básico com escudos, infelizmente eu não tenho escudos pra equipar, mas quem sabe eu acho aquele escudo da chama que eu comprei O que vai chegar? O que vai chegar o meu filho? Fica, eu não vou amar oco escudo Basta apurar o brilhante Eu vi Aumentar o aparente Aumentar, o empolgador Ironic, mas eu vejo Aumentar no pulo Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi que Eu vi Quando ela o teleporta, ela apaga o fogo Eu vi Eu acho que dá para abrir a cortina, espera aí. Um pouquinho de luz nessa escuridão. Vou dar uma cura só. Acabamos mais. Agora eu vou desconhecido. O machado dá mais dano quando você bloqueia perfeito. Pode bloquear perfeito, ele não quebra o combo que ele está dando para defender. Tipo se eu jogar o machado, o timing é muito ruim para bloquear. Foda. Estou jogando 3 jogos ao mesmo tempo. To Darkest Dungeon, Slay the Spire e Yad. Massa da escravidão. Eu acho que não. Uma é secundária e a outra é secundária. Eu gosto do meu machado, vou ficar com ele. Obrigado. Ele está fugindo do meu parceiro, me dá Beyblade. Eu só preciso iluminar esse aqui para saber onde tem armadilha só um segundo. Uh! Agora está até fácil matar esse cara. Bananas e dinamite. Armas de duas mãos, bomba. Aí estamos conversando. Lâmina de sangue, martelo, filtro a vida. Acertos curam 10% de dano causado. Uh! Isso aqui é bom demais também. Embora a banana de dinamite pareça muito mais memes, a melhor arma é essa aqui. 80% de corrupção na boca já. Menos 20% de dano sofrido, menos 50% de dano contra inimigos com vida cheia. Ainda assim parece muito boa. Granadas crepitantes. Bombas lançadas causam dano adicional em seu caminho. 20% de dano em acertos críticos. Chances de 20% de causar dano elétrico. Remove 1 de corrupção a cada inimigo deliminado. Nossa, também é muito boa, hein? Cara, que dúvida cruel, hein? Cara, acho que eu vou com essa lâmina aqui. Vai restaurar a vida. Mas sei lá, mano. Ela vai substituir o quê? Ela é arma de duas mãos, né? Não tem nenhuma ainda. Em eliminações, ela tinha uma grande explosão que enfraquece todos os inimigos próximos. 30% de dano contra inimigos em chamas. O dano dela não é de fogo, né? Por que eu tô com um negócio que eu meio dano de fogo? E como eu tô usando muito as armas de distância com a do seu machado, eu acho que eu vou com um explosivo aqui mesmo, né? Vou pegar esse daqui, ó. Um movimento de corrupção a cada inimigo deliminado. Vamos ver se eu tô usando um machado a distância, se não vou pegar uma melee agora mesmo. Como é que eu uso? Aí é nice, hein? Atributos ou atributos? Hum... Atributos. Diante das escolhas que a vida me deu, eu vou em atributos. Segredo da ganância que ele faz o ouro desaparecer, né? De boa. Boa tarde, senhores. Calma que é meio difícil aqui, velho. Calma aí, calma aí que eu tô pegando a mãe ainda. Aí, ok. Receba a bomba da Polícia Federal que apaga a corrupção. Nossa senhora! Calma aí! Calma aí, maldição dos deuses! Granada de fragmentação! Uma induração dos efeitos de enfraquecimento em um segundo. Tá. Oh f**k! Eu não peguei o aprimoramento. Acho que tava ali. Ah não, tá aqui. Calma lá, calma lá, calma lá. Eu despercou, eu acho que tava lá atrás. Caramba, é muito roubado essa granada aqui, jogo. Pede pra nerfar, noob. Caralho, o bagulho é muito roubado. Adorei. Ah não, acho que é aqui, né? Sempre no final da sala. Vida máxima, tesouro encontrado. Vou pegar vida máxima agora. Gastei muita corrupção pegando a arma ali já. Tá, aqui agora é cura. Eu vou nessa cura aqui pra pegar o aprimoramento depois. Tem um símbolo ali que é relíquias. Eu não vi ainda o que faz. Oh! Onde ele deve tá meio mirror essa hora. Eu vou acordar tarde nesse canal aqui, velho. Eu mesmo acordei duas horas. Mano, eu não vou nem curar porque eu tô quase full life, velho. Vamos evitar a corrupção necessária, né? Aprimoramento. Quero ver o aprimoramento dessa granada, se tiver algum. Com certeza tem. É difícil só é mirar esse negócio aqui, velho. É que ele tem um alcance mínimo, tá ligado? Que coisa mais boa. Tinha do permissão. Estamos enterscimando, assim como eu sou. Até quando eu falo. Não vai ficar mais importante. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quero. Igreja. Vamos lá. Pera, pera, pera! Tô sem o negócio! Acordei as duas, só almocei. Dei um tempinho pra falar assim, ok, só pra vocês parecerem desesperados que eu acabei de acordar e já abri live, eu vou dar um tempinho aqui. Aí foi ver uns episódios de Jojo dublados. Qual que é o bônus que eu vou ganhar aqui? Acho que só vai aumentar o dano, pelo visto. E nesse aqui vai dar mais 20% de dano com o treinamento com vida cheia. Tá, vamos oferecer ouro. Ouro não... Acho que o ouro vai afetar também a corrupção, né? Ou não? Acho que ouro não afeta, top. Sempre bom ter ouro então. Adoro ouro, mais ainda agora. Quem diria que ouro não afeta a corrupção, né? Que irônico. Relíquias ou relíquias? Relíquias. Chama sombria. Isso é novo. Mesmo a luz e o calor do fogo não são imunes ao abraço dos poderes das sombras. Alguns brasileiros queimam com uma chama sombria que não podem ser acesos. Ah, que beleza. Ah, meu Deus. Meu Deus. Que que é isso? Caralho, mano. Top 10 armadilhas. Ah, é aquele brasileiro ali, por exemplo. Caralho. 10% de dano sofrido de campeões ou chefes. Vai ser útil isso ai. Tô chegando do cara lá mesmo. Não vou ser esse brasileiro que deixa os caras... Que proibir de acender o negócio não, hein. 5% de dano sofrido de campeões. 5% de dano sofrido de campeões ou fãs. Parry Discasual! Relíquias é novo. O que tem aqui? Garra do Jaguar que é a que eu comprei né. Ela substitui... Não, não é garra do Jaguar. Não, não é não. Dane de ataque de fogo, minha garra dá dano de fogo. Duração dos efeitos de enfraquecimento em 2. Bom, eu conseguiria comprar esse daqui. Eu já estou com uma garra do Jaguar já. Porque os outros eu não consigo gastar ouro, aí viria corrupção. A corrupção está zero, dá para pegar uma coisa de 70. Cada Grid Kill restaura 1% de vida. Isso aqui é bom, hein. 100% de dano sofrido de campeões aos chefes. Acho que eu vou substituir esse do escudo aqui. Tá, vambora. Agora é o campeão né. Vamos lá, ver se agora dá bom. Se meu controle não desligar porque ele estava dando uma piscada aqui agora. Dormamo, eu vim para ganhar. Mas agora eu vou dar bala em você amigo. Eu tenho esse maquinário de explosões aqui. Pega fogo aí meu irmão. Explosivo, explosivo. Jaguar morre. Acho que é bom matar os Jaguar. Eu sei que eu vou conseguir matar mais rápido do que ele spawna eles. Uff. O campaign é um ADF. C Ele é um rodeo. Que renda? Eu fico da proteção. Vamos lá? Você pode só tomar. Vou ficar em você só, amigão. Ai, não dá tempo de esquivar! Nossa, onde você jogou essa bomba mesmo? Solado, lixo! Por um momento eu achei que ele ia me matar na explosão, porque eu já passei por esse jogo. Só falta acharmos um escudo do demônio que mata em um hit agora. Ah, deve ter essa arma, com certeza. Com tanto de arma que a gente tiver ali, eu não duvido não, mano. E aí 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 E aí